Grande Jornal de Quinta-feira. Boa tarde. O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros um pacote de cortes à remuneração dos produtores do sistema elétrico, que visa baixar o custo dos consumidores. De acordo com o Governo, os cortes vão permitir uma poupança anual de 170 milhões de euros. A Troika chega a Portugal na próxima semana para a quarta avaliação ao programa de reajuste. A crise grega e o desemprego, que afeta já 1 milhão e 200 mil portugueses, são os principais temas da agenda. As regras para a recapitalização da banca foram hoje publicadas em Diário da República. O Governo pretende cortar 50% das remunerações dos administradores dos bancos que forem intervencionados. À semelhança do resto das praças europeias, o PSI 20 voltou hoje a encerrar num negativo. Na quinta sessão consecutiva, no Vermelho, a Praça Lisboeta perdeu mais de 2% e voltou a negociar abaixo da barreira psicológica dos 5 mil pontos. A Espanha está cada vez mais perto de um pedido de resgate financeiro. Hoje o Tesouro Espanhol voltou ao mercado da dívida e os juros dispararam.